Segundo os médicos, Bolsonaro continua apresentando boa evolução clínica e depende do candidato a decisão de participar ou não de debates. O Brasil exige a participação de Bolsonaro nos debates. As pesquisas revelam, a imprensa cobra e o povo quer saber. A gente precisa ouvir as propostas. Fica muito difícil achar que ele não pode mesmo. Pela primeira vez, um candidato foge do debate no segundo turno. O que Bolsonaro quer esconder? Candidato Fujão, não.